Que perfume é esse, Dona Avon? Que perfume é esse? Gente, antes de falar tudo sobre esse novo lançamento da Dona Avon, eu quero te convidar a ir fazer parte da família que cresce todos os dias, que é o meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Eu espero por vocês lá. Além de que, eu quero te convidar a ir conhecer o meu espaço digital, onde eu te dou 15% de desconto. Isso mesmo, 15% de desconto. Então, aqui embaixo, junto com o meu Instagram, estará o link do meu espaço digital da Dona Avon, e junto com esse link, eu vou deixar o cupom com 15% de desconto. Vão lá conhecer, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Além de que, eu vou pedir que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha. Crave logo, antes que você esqueça. Tá bom? Já cravou? Então, já estou mais aliviado. E também não esqueçam de compartilhar muito esse vídeo. Porque assim, você ajuda o canal a crescer cada dia mais e mais. Tá bom? Então, gente, é o seguinte. Bom, vocês sabem que eu tenho, né? Espaços digitais, tanto da Dona Avon, quanto da Dona Natura. Só que quando o perfume é ruim, quando o perfume não vale a pena, eu não fico dizendo aqui que o perfume é maravilhoso, que você deve comprar, que você não sei o quê. Não, eu sempre deixo muito explícito o que eu acho a respeito de cada um deles. Até porque é a experiência que eu tive na minha pele. Então, esse lançamento não é ruim. Só que ele está muito, assim, água de chuchu. O que é ruim, sim. Porque o cheiro é até agradável. Já que ele me remete muito a um perfume que eu já usei há muitos anos atrás, da Dona Avon, que eu amava. E quando o perfume foi descontinuado, eu fiquei triste. Só que quando chegou esse perfume, eu borro e fui, eu disse, epa, eu conheço esse cheiro. Esse cheiro é do perfume individual blue, que eu já usei na Dona Avon. Que era um perfume delicioso, que eu adorava usar no final de tarde, porque ele me deixava naquele, sabe, aquela sensação de conforto. Era um perfume muito gostoso de usar. E a Dona Natura, né, que é Dona Natura, que comprou a Dona Avon, enfim, a Dona Avon, resolveu lançar nessa versão, na linha Black Essential. E esse daqui é o lançamento de hoje, que eu vou contar pra vocês se vale a pena. O Black Essential Selfie. Nessa embalagem, né, da caixa preta, com o nome em azul. E o frasco já tradicional da linha. Agora, gente, uma pena, porque essa linha tem perfumes muito bons. Tem os dois aqui da linha que eu gosto bastante. O Hot, eu gosto bastante. E eu gosto do tradicional. Eu acho eles deliciosos na minha pele. E fixam bem. Já essa versão Selfie, gente, é um individual blue. Só que numa versão mais aguada. Então, agora eu vou falar as notas que compõem esse bonitinho. E vou falar pra vocês o que aconteceu na minha pele, tá bom? Então, vamos lá. Na saída tem folhas de manjericão. Tem notas cítricas. E tem hortelã. No coração ele tem sálvia, gerânio e trufa. E no fundo ele tem cedro, ládano e tem vetiver. Então, gente, quando chegou a minha caixa, tirei o frasco e borrifei na pele, o que eu senti? Eu senti, gente, que ele tem uma saída muito, muito, muito cítrica na minha pele. Por conta desses citrinos. Porém, vem acompanhada com um toque de hortelã. Dá pra sentir o toque de hortelã. E ele também tem um toque levemente amadeirado na minha pele. E ele ficou muito parecido com o individual blue. Muito. Muito, só que muito aguado também. Tanto é que ele fixou na minha pele por cerca de três horas. Três horas foi o máximo. Isso já esfregando o meu nariz no braço. Três horas. Eu achei uma aguinha de chuchu. Ele projetou intensamente nos primeiros dez minutos. Depois ele fica logo rente à pele. O que é uma tristeza. Uma tristeza. Então, esse bonitinho, o Black Essential Selfie, na minha pele é uma junção de notas cítricas, citrinos, com hortelã e um toque amadeirado. É um perfume gostoso, como eu disse, me remete muito ao individual blue, só que mega, mega, mega aguado. O que é uma pena, porque seria uma pura nostalgia poder voltar a usar um cheirinho que era do meu antigo perfume maravilhoso. Mas, enfim, no meu ponto de vista, não vale a pena. Então, é isso. Eu espero que você tenha curtido a minha sincera resenha sobre esse lançamento. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.